Você sabe que a cor amarela comunica sobre sua marca. Amarelo é a cor do sol, da felicidade, do otimismo. Se sua marca quer transmitir uma mensagem de alegria e positividade, amarelo é a escolha perfeita. Se sua marca precisa ser lembrada, nada melhor do que usar o amarelo em sua identidade visual. O amarelo é uma cor vibrante e chama a atenção, tornando sua marca mais facilmente reconhecível. Mas cuidado para não exagerar se a sua marca usar o amarelo em excesso para acabar transmitindo uma mensagem de infantilidade ou falta de seriedade. Use com moderação e sua marca será lembrada como uma empresa confiável e inovadora. Então, agora que você sabe o que a cor amarela comunica, qual será a sua escolha?